Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o que sobrou do meu material escolar, porque eu já tô de férias! Ah, eu ainda não tô de férias não. Mas assim, falta pouco pra eu estar de férias, falta pouco. Hoje, no dia que eu estou gravando, falta... Três dias, gente! Porque quatro eu tô contando com hoje, e hoje já foi, né? Então faltam três dias pras minhas aulas acabarem, gente! Ah, falta pouco! Luka, mas por que você tá fazendo o que sobrou do meu material escolar se suas aulas não acabaram? É porque as minhas aulas acabaram. O que eu tô tendo agora são só provas, então eu não tenho aula durante prova. Eu só preciso levar lápis, borracha e caneta. É, e compasso e régua. Só isso que eu preciso levar. De resto, eu não preciso levar mais nada. Eu só levo mochila, porque eu gosto de levar caderno e apostila pra dar uma estudada antes de fazer a prova, né, gente? É mesmo, é? Bom, gente, então como vocês viram, eu troquei de mochila, né? Porque eu não tava com essa. Eu acho que até você falou em vídeo, viu, Lu? Deixa eu pegar aqui, gente. Gente, ó, eu tava usando essa mochila aqui, que inclusive ela tá sem o pingentinho de miçanga aqui, né, gente? Por que, gente? Vou contar. Eu estava na escola, aí um amigo meu pegou, gente! E ele me pediu, né, claro. E aí, ele colocou na mochila dele, gente! Aí tá pendurado lá até hoje o pingente, as miçanguinhas, lá na mochila dele. Tem que pegar de volta, viu? Vou pegar de volta, gente. Não posso esquecer. Bom, e aí, eu tava usando essa mochila aqui. Só que certo dia, eu tinha que levar essa mochila lá pra baixo, para fazer, sabe o quê? Estudar para as coisas. E aí, a minha mamãe falou assim... Luluca, vamos jantar! Tá bom! Aí, eu deixei minha mochila embaixo da mesa e fui jantar. A minha mãe, nada desajeitada do jeito que é, derrubou suco de uva na minha mochila! Mami, suco de uva mancha! Calma, a gente vai lavar e vai sair! Menina do céu, o que eu vou fazer agora? Usa outra mochila da Luluca enquanto isso. Aí, eu peguei essa outra mochila da Luluca e essa daqui foi pra lavar. Aí, ela ficou perfeita, novinha. Nem parece que algum dia ela foi usada, né, gente? Olha isso aqui. Tá... Essa parte aqui de baixo, como eu apoio no chão da escola, fica todo sujo. E ó, lavou por nova, gente. Só que daí, eu gostei tanto dessa que eu decidi dar uma revezada. Aí, depois, no próximo semestre, aí eu volto com essa. Aí, depois eu posso usar uma outra, talvez, né, gente? Quem sabe por aí, não é mesmo? Eu sei que vocês estão querendo saber o que tem dentro dessa... Eu sei que vocês estão querendo saber o que tem dentro dessa... Gente! Ô, gente! Dessa mochila! Então, bora lá, né, gente? Fussar aqui pra ver o que tem dentro dessa mochila. Tô com medo, gente. Cancela o vídeo! Vamos gravar outro vídeo! Brincadeira, gente. Vou mostrar pra vocês o que tem. Então, vamos começar com esses bolsinhos laterais. Nada aqui desse lado. E... Eu tava procurando a minha lapiveira faz muito tempo. Eu não acredito. Eu encontrei. Gente, nem sabia que tava aqui. Gente, eu tinha falado que algum amiguinho meu tinha pegado, mas não. Ela tava aqui o tempo todo. Desculpa, amigos. Mas a minha borracha pegou. Ou vai aparecer aí. Ou ela vai aparecer ainda, né? Veremos. Bom, nesse outro bolsinho aqui, ele é pra guardar moedas, né? Mas eu coloquei essas duas balinhas. Olha lá, gente. E é muito legal, né, gente? Porque esse bolsinho, ele é pequenininho. Aí dá pra colocar assim, gente. Ó. Bom, aí agora, nesse bolsinho da frente, nós temos minhas duas necessarzinhas que eu levo. Nossa, eu preciso de duas necessarzinhas desse tamanho pra levar pra escala. Não, mas eu levo. Nessa daqui tem coisas íntimas. E nessa daqui, olha, gente. Tem um desodorante. Tem um blush com um pincelzinho. Tem uma buchinha. Um hidratante de... Que sujeira! É, a buchinha tá meio suja, né, gente? Um hidratante de cutícula. Um negocinho de passar na boca. Um corretivo. Um lápis de sobrancelha. Pincelha. Um rímel. Um lápis de olho. Uma escovinha. E uma lixa. Saiu tudo daqui de dentro, né? Gente, é porque assim, em minha defesa, eu não vou usar isso daqui na escola, né? Mas é que, por exemplo, se eu sair de algum lugar direto... Não, quer dizer, se eu sair da escola e for direto pra algum lugar, eu já tenho tudo aqui que eu preciso, né? Pra dar uma retocadinha na maquiagem. Pra... Pra tirar o pedosão, ó. Passar aqui, né? Brinquadeira! Melhorou, hein, gente? Passar um blushzinho, ó. Pra ficar mais coradinha, né? Depois que sair pálida de nervoso da prova, ó. Passa um pouquinho de blush pra deixar mais natural. E o desodorante pra depois dar aula de educação física. Exatamente. Bem importante, né, gente? Ninguém, né? A gente é obrigado a ficar sentindo o nosso fedor. Passa em desodorante. É bem importante. E... O carrinho do Velozes e Furiosos. Oi, Mili! O que estaria fazendo um carrinho do Velozes e Furiosos na sua mochila? Boa pergunta. O que esse carrinho do Velozes e... Veloze... Velo... 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 Não tô conseguindo falar hoje, gente. O que esse carrinho tá fazendo aqui na minha mochila? Eu não faço ideia, mas ele só tá aqui mesmo, gente. Ah, e outra coisa que tava aqui dentro, mas eu tirei sem querer, é essa escovinha de cabelo, gente. Porque também, ó, dá uma penteada no cabelo, né? Se ficar muito... Muito despenteado. Né? Ficou mais bonito, né? É, e só que ele fica dentro dessa bolsinha. É porque eu acho que eu usei e aí eu esqueci de colocar aqui dentro de volta, né? O que mais tem nesse bolsinho? Um adesivo. Uns adesivos. Que é o mesmo no carrinho. E... Tcham-tcham-tcham-tcham-tcham-tcham-tcham-tcham-tcham! Será que eu mostro? Será que eu mostro? Será? Que mais, Lulu? Mais correios elegantes, gente, que eu recebi. Olha lá! Depois da festa? Gente, esses daqui Esses dois, eu não posso ler Porque é super secreto É porque tem a assinatura da pessoa que mandou Entendeu? Não é um correio elegante Que o Cupido não contou quem foi Entendeu? Eu sei quem foi Só lê a primeira frase Então, de um, pra gente Gata Frase não, tá? Foi só a primeira palavra Esta pessoa que escreveu esse correio elegante É a mesma que saiu Que você falou naquele Será que a pessoa vai casar? Vai depender de quem? Vai depender de quem? Vai depender Não Já é outra pessoa Não, gente, é porque eu do com quem será Meus amigos estavam falando pra me zoar, né, gente? Nem era uma pessoa, tipo Aham Sim Não, meus amigos falaram pra me zoar, gente Tá? Bom, então acabaram aqui As coisinhas Opa! Não é hoje, não Hoje, não Aí, o que nós temos aqui? Ah, não, aí faltou esse Até o final eu pego, gente O que nós temos nesse outro bolso? Olha Mais correio elegante Que não é correio elegante Olha lá Luluca, quantos? Mais três Deixa eu ver se esse eu posso ler Quanto é que veio depois da festa, Lulu? Porque tava com a minha amiga Daí ela só me entregou agora Olha Oh, gente Esse daqui Luluca Nós somos muito seus fãs De Helena para Luísa Olha que fofo, gente Aí esse daqui, ó Para Luluca Assinado, Rafaela E esse outro daqui Deixa eu ver Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Gente, esses outros três correios elegantes aqui São de pandinhas Que me mandaram E assim, gente Muito fofos Muito obrigada pelo carinho de vocês Gente, adorei os correios elegantes Que vocês me mandaram E é isso E agora Ó O que mais? Mais bala Papel de bala Meu fonezinho, tá? Porque eu não vivo sem Milica Milica Meu fonezinho Que eu adoro fazer as coisas escutando música Na verdade, gente Eu acho que quase tudo na minha vida Eu faço escutando música Então Hey, me chama Amiga Tô aqui pra você Então por isso meu fonezinho Sempre está presente comigo E Agora vamos para um bolso maior Onde mais esconde segredos Tô brincando, gente Temos aqui Contas de matemática Que inclusive não adiantou muito, né? Eu tô rindo pra não chorar Que eu estudei muito matemática E não adiantou muito, não Uma decepção, tá, gente? E aqui a minha provinha de física Porque hoje Eu tive prova de física E essa daqui É a prova mensal E hoje eu tive a prova bimestral E aí Caiu um conteúdo parecido Caiu, na verdade As mesmas coisas da prova mensal E mais algumas outras coisas Então eu usei a prova mensal Pra estudar, né, gente? Veremos Temos aqui o meu estojo Que eu também mostrarei pra vocês O que tem dentro Opa Minha apostila aqui Assim ela não tá muito inteira, né? Olha aqui, gente A coitada já tá No final do bimestre Já tá um pouquinho Mais destruidinha, né? Logo vem a três, né? É, logo, logo vem a três Hum, hum O que é isso, gente? Menina O que é isso? Ai, isso aqui veio parar Na minha mochila do nada Não sei o que é isso, gente Se vocês souberem o que é isso aqui Coloquem nos comentários Que isso aqui veio parar Na minha mochila do nada E eu não faço ideia Do que seja isso aqui Um saquinho plástico Não sei também por quê O que tinha aí dentro? O salame O que mais? O caderno da Luluca Olha lá, gente Cadernão da Luluca Com todas as folhas usadas Olha lá, gente Muita folha Que eu escrevi bastante Acabou? Vai jogar fora o caderno? Não Claro que não, né, gente? Olha Todas Opa Todas essas folhas aqui Que eu já usei É só eu tirar E comprar um refil Mas no caso O refil eu já tenho em casa Então é só eu colocar o refil No caderno E o caderno tá novinho Isso eu gosto Do caderno inteligente Que dá pra gente usar ele Por vários anos, né, gente? E eu já provei pra vocês Esse daqui é o segundo ano Que eu tô usando esse caderno Ano passado eu já usei ele E olha como ele tá Só tá um pouco sujo Mas eu já provei pra vocês Que se eu passar um lencinho Umedecido Fica limpíssimo, gente E parece um caderno novo Então por isso que eu adoro Caderno inteligente Acho que a Mili também tá interessada No Correio Elegante É, ela também quer saber, né? Olha, o que mais? Nós temos também o meu livro De inglês aqui Eu vou colocar um monte de coisa Em cima do Correio Elegante Pra minha mãe não mostrar pra vocês Acho que é segredo Segredo Aí nós temos Resumos de geografia Que eu fiz prova hoje também, né? Então muitos resumos de geografia aqui Pra fazer a prova E a prova de geografia Eu acho que eu fui bem Eu tô falando isso Daí já pensou? Eu fui mal? O que é isso? Ah, meu trabalho De empreendedorismo social Olha lá, gente Tirei nove O professor falou que foi bom Tá bom Tá tudo bem, né? Foi nove Nove é bom, né, mami? É, muito bom Pra mim nove é ótimo É O que mais? Nós temos a minha pasta E na minha pasta Nossa, nós temos muitas coisas Na minha pasta Nós temos uma arte Aí, gente Vocês sabem aquela... Sabem aquela obra? O Beijo? Então, gente Eu recriei, né? A atividade de artes Era pra recriar essa obra Então eu recriei desse jeito E era pra recriar Usando pedacinhos de papel colado E lápis de cor Só que eu ainda tenho que colar Papel amarelo aqui, ó, gente Nessa coisa dela Aqui lá no chão Ainda não acabei, né? Mas eu tô quase E tá ficando bem bonitinho, né, gente? Daí temos aqui Mais trabalho de inglês Trabalho de artes Olha que bonitão, gente Meu super textão de artes Meu Deus Muitas coisas Olha isso aqui, gente Isso aqui é um trabalho de inglês Que é muito legal, né? Daí você fala assim, ó Have you ever? Pam, pam, pam Entendeu? Tipo, ah, você já foi Daí tem aqui, ó É, morro de picado por uma abelha Daí você tem que botar o nome Do seu amiguinho Que já foi picado por uma abelha Entendeu, gente? Daí... Aí tem você já foi mordido Por um cachorro Você já foi ajudado Por um estranho Achei muito legal, gente Aí temos também O meu trabalhinho de química Olha que bonitinho, gente Meu trabalhinho de química Ficou bom, né, mami? Um mapa mental É um mapa mental Aí a professora falou Muito bom Capricho Nossa, dez Uhul Isso aqui é o que tem na minha pasta, né, gente? Um monte de trabalho De desenho E eu sempre levo isso aqui na pasta Porque nunca sabemos Quando precisaremos usar Não é mesmo? Né? Vai que você tá num acampamento E você quer estudar Tô brincando, gente Nossa, tô me ajudando a mais dez Nós temos essa parte aqui de trás Que é pra colocar notebook, né? Da mochila E eu tenho Como é que chama isso aqui mesmo? Eu esqueci o nome Faz três anos que você usa isso Eu esqueci o nome É transferidor? Esquadro? Esquadro Esse daqui é esquadro O outro que é transferidor, né? Esse daqui que é transferidor, né, mami? Eu sempre confundo o nome Ô, gente, faz três anos Que eu uso isso daqui na escola Que fora da vida eu também já usava E eu esqueço o nome Temos também uma régua de brilho Ai, ela foi arranhada Mas ela é bem bonita, gente Ela é brilhosa O brilho foi sumindo aos poucos E uma calculadora Uma calculadora Que infelizmente não pode usar Na prova de matemática Se não eu tava feita, né? Mas não pode E é isso que tem na parte de trás Da minha mochila Mochila, mochila, mochila Acabou, Lulu? Acabou! Mostraram, gente? Do que tem na minha mochila? Bom, vamos mostrar pra vocês O estojo Verdade, o meu estojo Descansando, Lulu Gente, a Lulu dormiu Por problemas técnicos A gente vai encerrar o vídeo Não é, Miri? Miri, apresenta, por favor O que tem no estojo No estojo Vemos que ela tá bagunçando E ela perdeu vários lápis de cor E como vocês podem ver aqui, ó Este lápis preto Não faz parte do conjunto Por alguma razão Que ela vai ter que explicar Então, gente Eu perdi o meu lápis preto Aí eu tive que pegar Esse outro Que não é do conjunto Que vem nesse E o lápis vermelho Ele já tá bem pequenininho também Porque eu uso muito, né? Ele E todos os lápis Já estão menorzinhos, né? Gente, alguns ainda estão inteiros Mas, assim Tá muito bom, tá, gente? Ainda dá pra usar E aqui no meu estojo Eu colei essa tabela Que é pra ajudar Nas tabuadas e tal Aí, por exemplo Você faz assim, ó Quero saber quanto que é Três vezes três Daí você vai Onde eles se encontram aqui, ó Vai dar nove Entendeu que é nove? Aí, números maiores Facilita também, ó, gente Tipo A tabuada do oito Que eu não decorei ainda E foi o meu vô que fez Muito obrigada, vovô Que me ajudou muito Porque às vezes eu venho aqui, ó Só procuro aqui o numerozinho Aí com raiz quadrada Também ajuda bastante Porque aí você faz, por exemplo Ah, qual é a raiz quadrada de... Quarenta e dois Daí não tem, né? Porque vai ser seis com sete Entendeu, gente? Aí é muito legal isso Essa coisinha Essa tabelinha Essa parte aqui tá bem bagunçada Dá pra ver, né, gente? Um coração escrito matemática Que uma amiguinha minha Que adora matemática fez Pra me zoar Porque eu não gosto de matemática E eu sou muito ruim em matemática Então a minha amiga fez um coração Com escrito matemática Pra me zoar, né, gente? Aí nós temos Essa régua Que eu ganhei de print No aniversário da minha priminha Aí ela foi muito útil Eu deixo ela aqui no meu estojo Aí nós temos Esse apontador Que eu tive que repor também Agora é pouco, né, gente? Na metade do ano Porque o meu outro Ele não tava apontando Mais lápis nenhum Aí esse meu lápis Que não é meu Ah, minha amiga me deu esse lápis Porque eu não tinha nada Pra escrever Eu tinha perdido a minha lapiseira Achando que alguém tinha pego E aí eu não tinha nada Pra escrever Aí minha amiga me deu esse lápis Muito obrigada Amiga Querida Amiga querida E um compasso Que... Ah, eu tinha perdido Essa caixinha, sabe, gente? Aqui, ó, de... Menina, como é que abre isso? Ah, tá Eu tinha perdido Essa minha caixinha De colocar pontinha de compasso Mas agora eu achei, gente Ela tava aqui Que bom Aqui o lapisinho, então Aí tem um negocinho de grafite Porque aí eu coloquei Uma lapiseira nova Só que eu perdi a capinha Que põe aqui em cima Da lapiseira, gente Aí temos também Uma borracha Uma outra borracha Seria essa Que você tinha perdido? Não É a outra metade dessa Porque essa borracha Ela era desse tamanho assim, ó Aí eu tinha uma metade E a outra metade Sumiu Evaporou E aí temos também Uma tesoura E outras coisas Marca texto Caneta Que também tá bem bagunçado, né, gente? Bem bagunçadinho Então essa é a bagunça louca Que tava dentro da minha mochila Agora eu vou colocar tudo lá dentro Bom, tudo não, né? Só o que eu preciso Pra acabar esses três últimos dias de aula E se vocês quiserem que eu faça O meu último dia de aula Deixem muitos likes E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Pra vocês não perderem O vídeo do meu último dia de aula E outros super legais Que a gente faz aqui também Um super beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau